Os brasileiros já pagaram mais de R$ 2 trilhões em impostos, taxas e contribuições este ano. O impostômetro, painel da Associação Comercial de São Paulo, que monitora o total pago à União, estados e municípios, a cifra é bem maior do que a arrecadada no mesmo intervalo de tempo no ano passado. Entre 1 de janeiro e 14 de setembro de 2021, a arrecadação somou pouco mais de R$ 1,796 bilhões. No ano passado, aliás, a marca de R$ 2 trilhões só foi ultrapassada no dia 13 de outubro, praticamente um mês depois. De acordo com a Associação Comercial de São Paulo, o aumento da arrecadação este ano está relacionado ao aumento dos preços e à melhora da atividade econômica nos últimos 12 meses. No entanto, o corte do ICMS sobre os combustíveis e sobre a energia elétrica deve acelerar esse ritmo até o fim do ano. Da Rádio 2, Milena Abreu.